Fala galerinha, aqui é Juliano Carneiro para mais um tutorial do Cinema 4D e hoje a gente vai falar sobre V-Ray e o assunto sobre V-Ray hoje é luz volumétrica ou V-Ray fog ou neblina então bora lá eu fiz aqui um cenário basicão uma caixa, literalmente uma caixa fechada feita com cubos criei uma espécie de janela aqui e dentro lá tem um bonequinho certo? aí eu criei uma câmera certo? nessa câmera eu apliquei essa tag aqui que é a tag do V-Ray Physical Camera tá? ela está aqui nos parâmetros da minha lente eu mudei alguma coisa aqui no White Balance eu mudei o meu preset para neutro o fio ISO eu coloquei em 400 o f-store 25.6 e o shutter speed para 125 isso é para questão de iluminação no meu outro tutorial sobre depth of field, profundidade de campo do V-Ray eu explico o que faz esses valores aqui certo? ok, minha câmera está pronta eu coloquei uma... eu posicionei ela aqui para poder enxergar direitinho a entrada de luz aqui e coloquei uma tag de proteção só para eu não perder esse quadro aqui que eu achei ele bom bom o suficiente para eu poder enxergar o que eu quero então vamos lá como é que funciona a luz volumétrica no V-Ray? a primeira coisa que eu tenho que fazer é ativar o V-Ray então eu venho aqui ativo o V-Ray aí venho aqui e ativo o Indirect Illumination vou ativar o Global Illumination vou escolher o preset aqui aqui eu vou pegar um bem rápido very, very fast só para a gente ter as ideias do render aqui de como é que vão funcionar isso aqui também está explicado nos meus outros tutoriais para que que serve cada parâmetro desses aqui aqui no Color Mapping eu vou escolher o Exponential vou colocar aqui o valor de 3.5 1.5 1.5 e o 2.2 do gama eu vou manter tá pronto os meus parâmetros convencionais agora o que eu tenho que fazer? para que funcione o que eu quero nesse sentido aqui eu vou criar uma Target Light isso uma luz que vai ter um alvo e o meu alvo aqui no meu Target Light eu vou tirar esse nulo que vem com o meu Target Light e o meu alvo vai ser a minha figurinha aqui eu vou desativar a câmera e a minha luz está lá atrás vou pegar essa minha luz e vou trazer ela aqui para frente está aqui ela está aqui ela está focando no meu objeto lá dentro vou parar lá de frente aqui para vocês enxergarem aqui beleza eu vou mudar só para título de exemplo eu vou mudar esse tipo de luz aqui Spot eu vou colocá-la Square Parallel Spot ela vai ficar quadradona assim certo e eu vou aumentá-la de tamanho essa luz vai entrar como se fosse uma lanterna gigante aqui vou arrastar ela aqui passando ultrapassando o meu objeto aqui certo aí a minha luz está pronta se eu der um render agora olha só é isso que eu tenho cena bem básica certo aqui eu vou essa sombra aqui ela está muito dura já vou aproveitar para dar essa dica aqui shadows vamos aqui na luz claro vou ativar aqui agora vou colocar uma uma tag nela Vray Light tem que ter essa tag para funcionar minha luz vou ativar minha sombra aqui agora Options Shadows aqui vai mostrar era para mostrar mas o Vray não mostra a sombra também não tem jeito na subjetão da luz eu já vou aumentar um pouquinho também para deixar melhorar a qualidade da luz o raio da sombra aqui eu posso aumentar um pouquinho também posso colocar aqui uns 12 aqui a minha tag do Vray como está com o Parallel Light eu posso controlar esses parâmetros mas não é o nosso objetivo aqui no momento aqui a gente só quer mesmo mostrar a posição da luz ela está aqui agora o fato de eu ter alterado o rádio aqui fez essa granulação aparecer aqui certo é um exagero é um exagero o que eu usei de 12 aqui pode usar menos aqui bota 7 só para os granules enfim agora nós vamos continuar temos o Parallel Light tudo direitinho aqui como eu quero a luz pegando em toda a minha janela ela pega toda a extensão da janela posso aumentar o raio aqui se eu quiser cadê enfim aqui vai pegar direitinho de qualquer forma está pegando toda a minha extensão da janela isso aqui me interessa ali pronto agora para eu criar volume como é que isso funciona tenho que ativar a minha câmera aqui nos meus parâmetros eu venho em Environment e aqui eu vou ativar o Environment Fog pronto agora eu tenho que fazer algumas coisas fazer alguns detalhes aqui no meu Environment Fog para que as coisas funcionem ativei o Environment Fog agora eu desço e aqui eu tenho esses quadros aqui aqui eu tenho gizmos e lights lights obviamente são as luzes que eu vou usar para criar volume então vai ser essa aqui vou colocá-la aqui dentro e gizmo gizmo é como se fosse o recipiente aonde eu vou colocar o recipiente aonde a a neblina vai se formar como é que é isso deixa eu tentar explicar então vou fechar aqui por enquanto eu vou criar aqui uma esfera um cubo vou desacionar minha câmera de novo esse meu cubo que está aqui ele vai ser o meu recipiente ele tem que ser enorme porque ele tem que pegar todo o meu ambiente para ter luz volumétrica então eu vou aumentar ele como se fosse uma grande caixa e ele vai envolver todo o meu objeto e toda a minha luz isso significa que dentro dessa caixa vai ser gerada luz volumétrica a neblina vai ficar só limitada a aqui dentro deixa eu só ativar deixa eu ver uma coisa aqui x-ray para diminuir um pouco aqui não precisa ser tão grande para não ter tanto cálculo de volume também para não demorar mais tanto tempo de render tem isso também então você limita bem direitinho ao objeto aqui para não perder tanto tempo no cálculo também a luz tem que ficar dentro tá pessoal então aqui a luz tem que ser gerada dentro preferencialmente dentro um pouquinho mais tá aí aqui é o meu gizmo é o recipiente aonde vai ficar a minha luz volumétrica ela vai ficar armazenada é como se fosse uma caixa de fumaça literalmente vou só desativar o x-ray aqui porque a gente não vai mais nem visualizar isso aqui nossa caixa está lá acionando isso aqui a gente tem isso se eu ativo a minha luz aqui agora não vai acontecer nada ainda deixa eu explicar por que deixa eu só fazer um render aqui eu já vou ter certa volumetria mas deixa eu mostrar aqui o que está acontecendo eu tenho aqui embaixo aqui eu já tenho luz volumétrica isso aqui já dá pra ver os raios aqui certo e alguma coisa também vai aparecer certo ali fora também mas aqui não vai aparecer por que? porque eu ainda não coloquei o gizmo no lugar dele então aqui agora eu vou pegar esse local aqui e vou colocar o meu cubo isso significa que agora ele vai pegar todo o volume daquele cubo pra criar a luz volumétrica agora sim eu vou ter volumetria em tudo aí agora eu já tenho luz volumétrica V-ray então vamos melhorar algumas coisas agora aqui aí ó já gerei luz volumétrica então vamos deixar isso aqui agora bonitinho usável como é que eu faço isso? vamos lá primeira coisa aqui na luz tá no V-ray light vamos aumentar a intensidade dela pra uns 15 ou 20 15 vamos fazer um testezinho aqui na porta aqui ó já melhorou um pouco certo? vamos botar 20 aqui ó certo bonzinho só que assim essa granulação ela não é aceitável ela é feia como é que eu resolvo isso já? e a cor da minha luz é branca né? então vamos lá pro meu ambiente agora aqui primeira coisa a cor da minha neblina é essa aqui ó então eu vou definir isso aqui como um azulzinho como se fosse uma cena noturna como eu gosto de fazer tá? eu já fiz isso na outra luz volumétrica na luz normal eu usei essa textura aqui ok essa aqui é a luz da minha neblina tá? só puxar isso aqui pra cá diminuir isso aqui um pouquinho essa aqui é a luz da minha neblina certo? fog emissão é a cor dos espaços que ficam na neblina tá? deixa eu só dar um exemplo aqui isso aqui demora um pouquinho porque demora pra fazer um cálculo ó já tem uma luz azulada aqui agora né porque eu coloquei aqui a emissão da luz é mais azulada esse azul tá feinho aqui deixa eu até melhorar ele aqui pra nossa ó beleza vou pôr o azul um pouquinho mais pra cá menos esbranquiçado ok e o fog emissão é o espaço que fica no restante então pra vocês entenderem bem o que é isso eu vou colocar um vermelho aqui seriam os espaços onde a luz volumétrica não onde não há volume certo? ó então aqui é a luz volumétrica normal os espaços que como é a grande maioria aqui em preto né vai ser preenchido por isso aqui é o preenchimento é o restante em volta certo? eu fiz esse vermelho pra evidenciar então ele tá no preto aqui agora ó no preto você vai entender ó aqui ó isso aqui seria o fog emissão esses espaços aqui restantes certo? tá esses grânulos que são a primeira coisa que chamam a atenção é aqui no subdivision ó eu vou botar 64 aqui só pra começar ó anotem os grânulos né deixa eu pegar aqui atrás aqui um pouquinho peraí aqui atrás do meu boneco aqui ó tem esses grânulos mais feios aqui ó então vamos alterar isso aqui agora a subdivisão de é 8 pra 64 só pra ver como fica olha só além de deixar mais evidente né ele melhora a qualidade da luz também vamos colocar aqui agora 128 olha só já tá praticamente limpo e assim vai você pode aumentar isso aqui você pode notar que mesmo com números de subdivisão bem altos não vai alterar tanto o tempo de render só vai deixar bonito certo? vou apontar 256 vou apontar 512 de uma vez só eu já fiz vários testes com esses números aqui chega um momento em que esse número não altera mais tá pessoal? 512 foi o máximo que eu consegui tentei em 1024 não altera mais ele fica com uma névoa uma luz volumétrica bem limpa tá aí a nossa luz volumétrica aqui fog distance deixa eu explicar pra vocês é melhor mostrar tá? temos isso aqui deixa eu aumentar isso aqui pra 2500 olha só eu vou começar a dar um render geral pra gente ter uma ideia mais globalizada do que está acontecendo o render não é demorado não ó o fog distance é o alcance da minha da minha luz volumétrica da minha neblina de acordo com a distância da minha luz do ponto gerado de luz lá até a distância por default ele vem mil então se eu encurtar muito isso aqui a luz volumétrica só vai aparecer nessa região aqui ó é como se fosse a distância alcançada pela luz certo? fog density fog density é literalmente a densidade da luz volumétrica deixa ele renderizar ali pra você ver bem aqui ó o volume de luz olha só a função desolumétrica bonitona no v-ray então fog density ele controla justamente a densidade o quão densa isso aqui o quão sólido parece isso aqui em quantidade de luz só que olha só vou botar .5 aqui olha o que acontece ela fica muito densa é o contrário ao valor quanto mais alto o valor menos denso fica isso aqui pode ver ela ficou bem mais grossa deixa eu botar aqui agora 5 ela fica mais fina e ela perde a intensidade só que isso implica em perda também de iluminação tá então se você preferir uma densidade baixa na sua na sua neblina você também vai ter que depois compensar aumentando a intensidade da sua luz tá então aqui eu vou vir aqui na minha luz eu vou aumentar isso aqui para uns 40 e testar mesmo assim a compensação é pequena viu então se você preferir pouca intensidade pouca densidade na sua neblina você vai ter que compensar na quantidade de luz ou também pode controlar na câmera lá no ISO mas lá é mais chato de conseguir o resultado tá então eu vou manter agora os meus 20 aqui e vou voltar aqui pro meu 1 de default outros itens aqui que fazem diferença tá aqui no fog density eu posso colocar uma textura como olha só eu venho aqui na textura tá vou escolher aqui é Vray Shader no meu Vray Bridge certo e aqui no meu shader eu vou escolher este shader aqui ó que é o noise max é esse mesmo e aqui no noise max é praticamente a mesma coisa que a luz volumétrica do cinema 4D normal ele vai ter o fractal ou o turbulence tá vamos usar o fractal aqui ó aí você tem que controlar esses parâmetros aqui ó certo tamanho por exemplo ele tá muito pequeno vou aumentar isso aqui pra 100 ó já tem mais cara de névoa isso aqui tá agora aqui ó vamos alterar aqui ó o low clip e o high clip vamos diminuir vamos ver o que que acontece aqui aí ó olha só isso aqui é como se fosse um mapa alfa só que isso aqui não vai funcionar se você não ativar essa opção aqui se ela não estiver ativada isso aqui não vai funcionar tá aqui embaixo bem embaixo use use 3D mapping use o mapa 3D mapeamento 3D né ele não vai funcionar se essa opção aqui não estiver marcada já a visão tá eu demorei pra descobrir isso aqui aqui é as cores você também pode alterar tá porque agora o que vai determinar a cor é isso aqui porque isso aqui é uma textura então aqui eu vou pegar vou mudar pra azul também aqui a cor tem que ser um pouquinho mais intensa pessoal deixa eu ver aqui uma cor que eu já meio que fabriquei antes aqui acho que é 204 aqui isso eu deixei uma cor mais escura mais densa aqui vamos ver o que que acontece agora olha só agora já tem um efeito volumétrico bem maior nesse caso aqui agora o que que eu vou fazer eu vou baixar um pouquinho a intensidade dela da minha densidade só pra mostrar pra vocês o efeito que vai acontecer mas acho que aqui eu vou conseguir verificar ver esse esse mesmo esse mesmo efeito aqui olha só é bem efeito mais de névoa mesmo porque isso aqui é usado como se fosse um mapa certo só que aqui a gente já viu que tá muito denso mesmo não é tá bem sumaciado pra eu fazer isso aqui pra eu melhorar isso aqui eu tenho que ir lá diminuir a minha densidade certo deu pra ver direitinho aqui a luz entrando e tal e a densidade aqui eu venho aqui nos meus parâmetros vamos colocar um pouquinho mais aqui vamos colocar ah só um detalhe pessoal é bom que você desmarque essa opção aqui ó use fog hate porque daí porque daí porque daí a minha a minha neblina ela não vai se comportar como se fosse infinita então vai diminuir o tempo de render tá ela vai se limitar eu esqueci de desmarcar aquele parâmetro ali porque daí ele vai se comportar como se fosse uma luz infinito o espaço infinito vai calcular mais vai perder mais tempo calculando os parâmetros da minha da minha neblina tá aqui nas interações eu posso aumentar até 5 isso aqui vai melhorar os detalhes aqui tá mais que isso não funciona pode botar 6 não vai mudar nada o máximo aqui é 5 tem uma outra um outro quesito aqui que é fractal certo esse fractal os parâmetros dele são um pouquinho diferentes você tem que vir aqui e deixar um valor mais ou menos que nem esse aqui ele tem que ficar bem denso você já vai entender o que eu quero dizer com denso olha ele fica desse jeito tá essa densidade aqui é que me refiro se for muito ele vai vai ficar estranho ele tem que ficar bem denso mesmo como tá aqui tá pra você ter um efeito bonito opa aqui e aqui você pode até baixar um pouquinho mais se você quiser tá você entendeu como é que funciona certo as interações deixa em 5 se eu diminuir olha só o que acontece 1 fica tudo circular isso aqui fica mais suave tá mas eu prefiro assim tá mais marcado tá pra ter mais efeito de sombra mesmo o size é a mesma coisa o tamanho se eu diminuir de tamanho ele fica granulado não aparece então tem que deixar um valor bem alto eu botei 100 aqui você pode botar maior se você quiser 50 aqui ó pra ver como é que fica fica nesse formato aqui tá eu vou botar 75 então pra ver como é que fica tá uma coisa média e aqui e aqui eu vou aumentar um pouquinho a minha densidade a aqui minha densidade vamos colocar deixa eu ver dois três vamos ver como é que vai ficar espera que tem uma coisa errada acontecendo aqui deixa eu só confirmar é definitivamente tem eu consegui o efeito que eu queria tudo bonitinho tá dentro mas a minha densidade não tá acontecendo também por quê? porque eu também tenho que colocar esse meu mapa aqui na textura da densidade tá eu esqueci esse pequeno detalhe aqui parabéns pra mim tá deixa eu só limpar esse mapa aqui ó clear e deixar só na densidade vamos ver o que vai acontecer agora aqui eu vou deixar em um esse valor aqui agora você vai entender direitinho eu quero dizer eu vou interromper o render aqui ó porque você você já vai conseguir observar o que eu quero aqui tá que é o valor mais fumaciado mas eu quero deixar mais espaço na fumaça já é observável o que eu quero aqui mas eu quero deixar ele mais evidente ainda aí ó o que eu vou ter é o seguinte usando o fractal eu vou ter esse efeito de fumaça isso aqui é mais real tá é mais parecendo com uma nuvem alguma coisa assim certo é então se eu usar a mesma textura no emission o espaço aqui fora vai ser preenchido também certo e eu preciso disso pra ter um efeito mais realista tá então agora eu vou fazer o seguinte eu vou dar um render geral em tudo isso aqui vou voltar com a imagem completa depois de pronta pra mostrar pra vocês tá então assim vou parar vou renderizar tudo e assim que o render terminar eu volto pra explicar o que tá acontecendo aqui tá o resultado então quando eu tenho só é a densidade ativada é esse o resultado que eu tenho quando eu tenho intensidade também ativada esse efeito passa pra cá também certo aqui vai ser preenchido de névoa também essa é a única diferença tá eu vou fazer mais uma vez o render agora com é a essa mesma textura colocada aqui na emissão né pra você entender o que vai acontecer eu vou aumentar um pouquinho essa densidade que eu quero um pouquinho mais clara e aqui eu vou mudar é esse fractal aqui o tamanho dele pra 100 só pra aumentar os espaços escuros aqui até um pouquinho mais vou diminuir aqui aí isso aqui vai aumentar os espaços entre elas tá e aqui o 2 pode ser 2 2.5 vai ficar mais escurecido isso aqui minha cena agora eu vou dar o que que eu fiz aqui eu só coloquei é a mesma textura na emissão pra que os espaços aqui sejam preenchidos também e é a densidade aqui eu aumentei de tamanho a minha textura e coloquei a aumentei a densidade pra 2.5 pra ela ficar mais escurecida menos densa então vamos lá vou renderizar e assim que tiver pronto eu retorno e aqui o resultado agora a gente pode ver que aqui também tem é névoa né por causa da da textura colocada na emissão também aqui a gente consegue ver agora por causa dos detalhes do nosso mapa aqui tá a gente consegue ver bem os espaços dá pra entender bem o volume tridimensional aqui agora o problema do Vray é que ele vem já com material por default todo branco né então eu não coloquei nenhum material aqui se eu colocar um material mais escuro nas paredes ou alguma coisa assim ou menos reflexivo é não vai ficar tão clara essa cena toda aqui e também lembrar que a minha intensidade de luz tá muito forte tá ela tá bem alta a minha intensidade tá em 15 pra poder aparecer bem a minha a minha minha névoa aqui tá eu posso controlar isso aqui também diminuindo a quantidade de luz na intensidade de luz ou controlar na minha câmera lá na ISO tá bem pessoal então é pra quem achava que era um bicho de sete cabeças não é vocês viram que é bem fácil de fazer luz volumétrica no V-Ray apliquem nos seus trabalhos agora tá é inclusive tem uma cena que foi mostrada agora do Beyoncé de uma cena sendo iluminada se não me engano foi Bianca Carvalho que postou que uma das cenas as cenas da luz do sol se não me engano tá tendo volume e ela foi feita assim usando luz volumétrica tá pode aplicar ou não textura eu só consegui fazer com esse noise max aqui provavelmente você vai conseguir fazer com com outras outras texturas também você já sabe onde aplicar agora né é não esqueçam de usar o gizmo tá pra conseguir fazer é a delimitação colocar onde você vai querer fazer e é isso aí né acho que esse tutorial aqui já era pedido faz tempo já e eu tava devendo ele tá desculpem pela demora mas tá pronto aí pessoal como prometido tá então não esqueçam de se juntar a nós lá no grupo cinema 4D e V-Ray Real 3D lá no Facebook o link vai estar na descrição e é isso aí então um grande abraço pra vocês e até a próxima e aí e aí